Música 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 Estamos aqui diretamente da cidade De Florianópolis agora pra vocês Fazendo a cobertura exclusiva Como é que é exclusiva Tipo exclusivíssima Sabe como é que fala isso? Se filma aí, tu nunca aparece? Se filma O Vitor tá filmando, ele vai mostrar pra vocês a cara dele Se filma aí Vitor É isso aí, a gente tá aqui em Floripa Dá tchau aí galera É isso aí ó, a gente tá aqui Vai rolar um festival, a galera vai tocar Music Box Super Hero vai estar presente hoje E a gente tá aí ó, a galera tá passando Os dogs tão aí passando aí atrás também Vamo lá, vamo lá na frente E entrevistar algumas pessoas Sabe como é que é né, de matéria investigativa é foda A galera tá aí passando, o cara da boca já mandou baixar o volume de som e tudo Vamo lá, vamo lá gente Isso aí é tudo Amigo John ao vivo Diretor de Floripa Arigatou? Ronaldo Ah Ronaldo Seu caraqueiro Eu sou Ronaldo Os barcos da Costa Sul, Costeira, Tapera, Carinhão João Estamos aqui pra entrevistar o João Como vocês conhecem Ele é uma celebridade do rock catarinense E mundialmente conhecido como Wild Johnny Johnny está aqui com seu moletom novo Do Jack Caveira Estripador Maldito, Sacana Sagaz e Cascudo Diretamente de Floripa João, qual é que é a tua emoção cara De tá cantando as tuas letras assim ó Quente e feio Direto na casa do senhor Conseguiu uma coca Ronaldo Ronaldo É isso aí Ronaldo Direto de Floripa Dá um tchau pra câmera Ronaldo Até mais A gente se encontra no próximo Break Demônio Ou não é do senhor Jesus Tá de boa? Qual é que é? Oi eu sou o Ingo E você assiste na Music Ball TV É nóis AHAHAHAHAHA INSHONAL Quando foi... Perú Tch Éom A Legenda Adriana Zanotto